Sabe aquele papo de que os tempos dourados do Brasil no MMA ficaram pra trás? Que tudo acabou depois que Anderson Silva, Rodrigo Minotauro, Júnior Cigano, José Aldo, Maurício Shogun e companhia perderam os seus reinados e que hoje é terra arrasada, entre safra e esse tipo de coisa? Pois bem, acontece que todo esse papo cai por terra, não encontra sustentação quando confrontado com a realidade. Pensem bem, num MMA cada vez mais globalizado, 3 dos 12 cinturões do maior evento do mundo UFC estão em mãos brasileiras. E olha que há possibilidade real de mais 2 serem conquistados por Charles Dubronx e Jessica Andrade só nos próximos meses. E nesses próximos meses nem tô contando com Glover Teixeira, que deve ter a sua oportunidade um pouco mais pra frente. O ponto é que nenhum outro país se encontra numa situação dessas, nem o todo poderoso dos Estados Unidos, que aliás só tem um campeão no UFC. E considerem que esse detentor, o Aljamã Sterling 1, entra ostentando a bandeira de outro país, a Jamaica. E 2, levou via desclassificação. No Bellator novamente estamos na dianteira. Patrício Pitbull é o maior da história do evento e 5 dos 9 cinturões são brasileiros. O PFL tem também. O atual campeão da categoria mais disputada e populosa, o peso leve, é o Nathan Schulte. Só ele e o Lance Palmer venceram duas temporadas. E finalmente no UFC, o único país com dois campeões no MMA é o Brasil. Com o Bibiano Fernandes, que domina o peso galo lá em Singapur há quase uma década, e o Adriano Moraes, campeão peso mosca. Aliás, o Adriano, que também é conhecido como Miquinho ou Diamante Negro, defendeu seu cinturão ontem, contra ninguém mais, ninguém menos do que Demetrius Johnson. E vamos lá, vencer Demetrius Johnson por si só seria um feito histórico. Vale lembrar que nos últimos 11 anos, apenas um muito maior Domini Cruz e Henry Cerrudo, em decisão dividida pra lá de contestável, conseguiram tal proeza. Acontece que o Adriano foi muito além ainda. Ele se tornou o primeiro homem a nocautear Demetrius Johnson em 35 lutas profissionais de MMA. Sendo que o Mairi Mouse, pra mim, é o melhor peso mosca de todos os tempos, e ainda tem 34 anos. Não é coroa, tá acabado, nada disso. Se bobear, tá até no auge. Patrice Pitbull, que sabe bem como é a sensação de ser um dos melhores do mundo e ainda assim, voar bem abaixo do radar da maioria dos fãs, compartilhou o seguinte, abre aspas. O MMA continua nos mostrando que existem grandes lutadores por todos os lados. Não se trata em qual evento você luta, e sim as habilidades que você tem. DJ, a maior contratação da história do One, tratou de parabenizar o Adriano, disse que foi um dia ruim no escritório e garantiu que voltará mais forte. Falando em lutador bom em qualquer lugar do mundo, quem também teve uma noite de quarta-feira das mais complicadas foi o Eddie Alvarez. Lembram dele? O único homem que foi campeão tanto no UFC quanto no Bellator tem 3 lutas no UFC e 2 derrotas. Ok, a de ontem foi por desclassificação. Ele até estava dominando a luta, mas recebeu o cartão vermelho por golpear a nuca do adversário várias vezes. Mas voltando para o caso do Demetrio Johnson e do Adriano Moraes, porque quero tocar num ponto bem específico. Às vezes a gente tem a ilusão de que, inquestionavelmente, o melhor lutador do mundo naquela faixa de peso é o fulano de tal, porque ele luta no UFC, por exemplo. Só que a gente esquece de notar que aquele cara pode de fato ser o número 1, mas naquele conjunto específico de regras. Mudou uma vírgula sequer na regra amigão, o melhor do mundo pode não ser mais o mesmo. E foi um pouco disso que vimos ontem à noite. Por que a maioria dos expoentes do Pride não tiveram tanto sucesso assim no ocidente? A resposta é porque mudou tudo. Nesse caso, além das regras, do tempo de cada round, mudou também o cenário, do ringue para o octógono. A dinâmica passa a ser outra. No ocidente, o jogo é bem mais uniforme, porque praticamente todos os eventos seguem as regras unificadas boladas lá atrás nos Estados Unidos. Mas acontece que o UFC não segue esse conjunto de regras. Pesagem, categorias de peso, critérios de pontuação também diferem. O Adriano, por exemplo, nocauteou o Demetrio Johnson com uma joelhada que no UFC seria ilegal. No UFC, o Demetrio Johnson teria vencido por desclassificação da exata mesma forma que o Aljamã Sterling tomou o cinturão do Peter Ian. Isso porque o americano estava com três apoios no chão, sentado com as duas pernas e a mão direita tentando levantar. Em Singapura, nocaute limpo graças a uma regra que o próprio Demetrio Johnson elogiou bastante assim que foi contratado. Ah, vale salientar que o Johnson já tinha levado um knockdown do Adriano, que encaixou um upper de direita lindo, maravilhoso, quando o adversário tentou encurtar a distância. E aí vem a outra grande diferença. A luta foi sim no peso mosca. Acontece que no ano o peso mosca é até 61 quilos, o que seria o peso galo no UFC. O Adriano estava bem maior e mais forte do que o Johnson, e a diferença de tamanho, força e potência ficou evidente logo de cara. Tanto que na última vez que lutou com 61 quilos no Ultimate, o Johnson foi arremessado de um lado para o outro, feito uma criança pelo Dominic Cruz, também bem maior. Talvez por considerar que o nível de competição no UFC fosse menor, ele dispensou o corte de peso até 57 quilos. E lê do engano. A moral da história hoje é que nessa divisão, nesse conjunto de regras específico, até que se prove o contrário, o melhor do mundo se chama Adriano Moraes. E felizmente poderemos vê-lo em ação ao vivo aqui no Brasil a partir de abril na RedeTV, uma excelente notícia para o mercado. Porque são mais oportunidades e visibilidade para todo mundo, com o UFC na RedeTV, a PFL e o UFC no combate, e o Bellator na querida ESPN Brasil com o amigo de vocês. Aliás, aproveitando o merchan, nessa sexta-feira transmitiremos ao vivo, a partir das 22h10 da noite na ESPN Brasil, o card principal do Bellator 256. A luta principal é a revanche nove anos depois entre Lioto Machida e Ryan Bader, que dá o pontapé inicial para o muito aguardado GP dos meios pesados. E claro, conto com a audiência qualificada de vocês. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí desse nocautão do Adriano Moraes no lendário Demetrio Johnson? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, considerem virar membro do canal do Sexto Round clicando no botão azul, seja membro aqui embaixo para concorrer a seis camisas nesse mês de abril. Na verdade, não, sete camisas, porque é mês do meu aniversário e toda a minha cabeça agora botando uma camisa extra, Lucas Carrano se vire para mandar mais uma camisa para os membros do canal do Sexto Round. Também vocês assistem o meu conteúdo exclusivo, o vídeo que eu faço todos os meses falando sobre a minha trajetória, os meus métodos de comunicação. Falei sobre a importância de dois livros no sucesso do Sexto Round, então se você é membro, corre lá na aba Comunidade, que o vídeo já está lá disponível 25 minutos, deu abrindo o meu coração, beleza? E ontem à noite eu falei sobre Hans Adkimaev, quem o lobo da Chechênia pode pegar nesse retorno que está chegando aí, foi alarme falso, os problemas lá com o Covid, ele já voltou a treinar, e vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E aí